Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia pessoal! Hoje é sabadão, resolvi gravar um vlog para vocês. Nas últimas semanas eu não postei nada, porque nós praticamente não fizemos nada, não saímos, só íamos no mercado, em academia e olhe lá. Teve uma semana que também choveu, então a gente ficou meio que na preguiça. E hoje, sabadão, tá um tempinho gostoso, um solzinho, provavelmente amanhã vai começar a fechar o tempo de novo, então falei assim, vamos passear um pouco ao ar livre, tomar um solzinho, que está começando a esquentar aqui no Japão. Resolvemos ir lá para Nagoya, está na época do Sakura, essa semana acho que vai ser o pico do Sakura. É uma flor que dura pouco tempo, então a gente tem que ir ver logo. A princípio vamos tentar ir no parque para ver o Sakura. Depois a a gente vai lá para Sakai, é um bairro que eu já gravei os vídeos para vocês, alguns vlogs lá, e lá é legal que lá tem várias lojas, vários restaurantes legais também. E vamos andar um pouquinho lá e eu resolvi gravar esse vlog para vocês, que faz um tempinho que eu não gravo, então acompanha aí o nosso dia com a gente. Acabamos de chegar aqui na Nagoya. Aqui em Nagoya, nós estacionamos aqui em Sakai mesmo, e vamos andando até o parque. O parque chama, acho que, Tsuruma, dá uns 15 e 20 minutinhos a pé. Então já que vamos deixar estacionado aqui mesmo, vamos a pé, depois a gente volta para Sakai para andar pelas lojas. Tarde de sábado aqui em Nagoya. Tarde ou manhã ainda? Amanhã ainda. Amanhã ainda? Não, é quase meio-dia. Quase meio-dia. A gente está indo ver o que? O Sakura? É, a gente foi no parque. Impressionante, né? As ruas, a organização, a limpeza. Boa noite. Coração, né? Boa noite a minha opção, né? Boa noite a minha vida. Boa noite a sua de o jogo pro. ali já está o lançamento da nova Vesel ai não gostei muito não ai no Brasil é HR-V eu não gostei não é diferente você não gostou? eu gosto da Vesel normal é o carro dos meus desejos é a nova aquela lá agora será que ali dentro já tem? acho que não impressionante né pista lá em cima, aqui embaixo ali, lá você pode ver que não tem nenhuma buzina é muito raro você ouvir uma buzina pessoa desrespeitando é bem difícil, o povo aqui bem educado e aqui todas as vias funcionam ao tempo certo não tem muito não tem muito trânsito também e quando forma o trânsito desenrola rápido né aqui é tudo muito bem pensado assim, as estradas planejado caramba está rápido olha legal a calçada aqui, essa calçada é para pedestre e aqui é a parte para ciclistas bem legal né ai, está um solzinho agora gostoso o maridão foi lá tirar foto do novo carro da Honda né que é tudo novidade aqui tem tantas bicicletas que tem que ter ó, estacionamento de bicicleta se quer estacionamento, você paga ali, você deixa a sua bicicleta trancada estamos subindo na passarela que vamos aquele lado lá pelo jeito está tendo um festival ali com comidas de rua vamos ver olha aqui de cima, que legal bem organizadinho né já estou avistando alguns sakurasa ali ó está cheio de barraquinhas de comida aqui ó tem uns sakurasa aqui ó, que lindo tem várias barraquinhas de comida ó vida, se quiser comer alguma coisa dá para comer aqui também ó beliscar alguma coisa antes de almoçar doces, takoyaki tem lula, lula grelhada, lula, como fala? tem batata com manteiga também ó que lindo sakurasa, nossa, está muito bonito é tudo aquilo ali, cheio de sakurasa vou mostrar de perto aqui ó, como que é o sakurasa é muito lindo essa flor eu gosto muito essa aqui é bem branquinha tem algumas que é rosinha, essa aqui é branquinha ó, essa aqui é bem rosinha essa sakurasa, será que é outra espécie? eu não sei muito mas olha, ele é mais branquinho e esse aqui é rosinha ele é diferente olha o quanto tem gente aqui, olha o quanto tem gente aqui o pessoal vem todo fazer piquenique aqui ó o pessoal coloca tapetinho e faz piquenique está bem cheio estamos dando volta aqui ó, é bem grande esse parque olha que legal essa parte, bem bonito o pessoal vem fazer piquenique gostoso né, esse parque? gostoso saímos do parque, agora vamos sentir do sakai e vamos almoçar que está dando faminha já bora lá comer né, bora lá comer paramos aqui pra almoçar no Ichirang o Lame que a gente sempre come em viagens vale a pena gostoso né, das portinhas aqui tem água pra você beber, aí é tipo de ovo aqui em cima tem um paninho pra você limpar a mão daqui a pouco vai chegar nosso Lame e eu mostro pra vocês chegou nosso Lame aqui ó que delícia, vamos devorar maridão vendo os carrinhos toda vez que a gente vem na Góia a gente tem que parar aqui que é o book off olha a quantidade de carrinhos ele está em dúvida ó, está querendo levar esse ó, o Mini Cooper mas tem muito carrinho aqui hein, olha muito, muito, muito os mais caros fica tudo aqui ó mas tem de vários tamanhos, tem grande, tem grande quem coleciona aqui é um paraíso hein começamos andando aqui ó, tô em Nagoya está tendo algumas apresentações de rua também o pessoal está passeando bastante aqui e o Corona tá diminuindo né tá diminuindo bastante o relacionamento aqui é diferente você para na vaga essa trava ele sobe né, pra não conseguir sair a gente pagou ali na maquininha colocamos o número pagamos e ó, agora já abaixou essa trava aqui pra gente poder ir embora mas estamos saindo aqui são quatro e meia da tarde estamos a caminho de casa aqui nós resolvemos parar no Donk pra comprar algumas coisas que faltam em casa e eu vou filmar pra vocês estou usando o celular que vai ser mais prático e acho que eu não gravei pra vocês né aqui é o Donk que abriu perto de casa é tipo cinco minutinhos de carro aí eu vou filmar pra vocês o que der lá dentro e ela não é um Donk muito grande mas tem mercado, tem hortifruti, tem... carnes né é, tem carnes tem até produtos brasileiros também eu levo sempre essa sacola aqui é o cesto e a sacola eu utilizava porque aqui na maioria dos lugares você tem que comprar sacolinha de plástico né e aqui é melhor que você não gasta né na nossa folha de plástico e é mais prático também pra carregar aqui é a parte dos relógios que o maridão gosta tem que olhar né toda vez fica olhando alguns relógios olha aqui olha o celularzão do maridão tem carteira, tem borsas tem coisa de marca também ó e eu coloquei o cestinho embaixo e esse cesto é o do mercado geralmente a gente usa sempre esse cesto em cima do carrinho porque quando a gente vai passar no caixa a gente deixa o cesto né e a moça passa pro outro cesto mas no caso como a gente trouxe o cesto nosso a gente dá o cesto nosso e ela vai colocando já tudo no nosso cesto pra ficar mais prático né tem ó eletrônicos também tv ah, pensei que tava cheio mas até que tá tranquilo aqui não sei se o áudio vai ficar bom porque aqui fica tocando várias músicas e eu tô de máscara também espero que o áudio fique bom esse eu acho bem engraçado que é a camiseta de uns salgadinhos que tem aqui no Japão mas também esse aqui é de Gyoza que é desse restaurante aqui que a gente gosta de ir Gyoza no Show ó esse camiseta do batatinha potato chips batatinha chips parte de perfumes maquiagem pra mulher que é tudo parte de carro se eu passar por toda a parte aqui vai ficar muito longo esse vídeo aqui os perfumes que é a parte que as mulheres piram né aqui no Japão né usa bastante essas lentes de contato ó mais estético né mas tem grau também eu já mostrei pra vocês uma vez né no tour pelo Donki vou deixar linkado aí em cima um tour que eu fiz no Donki lá de Okazaki mas ó tem bastante maquiagem aqui também eu gosto bastante dessa base aqui ó e ela não é tão cara 1.200 ienes aqui as mulheres se cuidam bastante né olha a quantidade de máscaras faciais que legal muitas máscaras faciais tem muitos produtos de skin care aqui ainda não testei quase nada das coisas que eu comprei um produto ainda tô usando faz quase um ano mas tem muitos produtos famosos aqui Radalabo né aqui ó as frutas são caras né aqui uma maçã é 128 ienes mas a maçã é grande ó e é bem doce né doce mas ó pra vocês terem ideia dos preços das frutas uma bandejinha de morango 498 ienes aqui ó esse limão aqui ó do Brasil esse limão que eu gosto pra caramba cada limão desse custa 181 ienes no Brasil todo dia de jejum eu tomava um limão desse aqui e aqui no Japão não dá não bem caro e esse melão aqui ó 2.980 caro né as frutas daqui a carne ó como é final do dia já tem algumas etiquetas de promoção a gente gosta dessas bandejinhas aqui ó de coxa de frango pra fazer na air fryer fica bem gostoso ó aqui tem uma pequena parte de produtos brasileiros tem calabresa massa de pastel tem mortadela massa de lasanha ué tinha tapioca aqui tem pão de queijo esse aqui é pão de queijo meio que já assado né e linguiça tudo linguiça faz parte das bebidas alcoólicas tem vários tipos aqui cerveja cerveja sem álcool aqui são aquelas bebidas com álcool com sabor tem vários sabores diferentes acho que quem gosta é mais as mulheres né ó de uva pêssego sabor yakuchi e vários tipos e vários tipos o maridão já foi pegar cerveja o doki fica bem barulhento ó a música do doki fica na cabeça essa música do doki 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 é bagunçado e barulhento né mas a gente gosta de vir no doki o queijinho sabão aí lá tem a parte de casa tem produtos de limpeza tem de tudo aqui no doki no doki de vez em quando tem promoção de sabão assim eu gosto de dar uma olhada sabão líquido aqui também vende comfort downy downy eu gosto de usar downy no brasil vou passar no caixa agora bom acabamos de chegar em casa eu coloquei todas as nossas compras do doki aqui e eu vou passar rapidinho só pra vocês terem ideia do que que a gente comprou até porque tem bastante coisa que precisa ir pro refrigerador parte bebidas coca cola zero que a gente compra pra tomar de vez em quando não é sempre que a gente toma na verdade a gente raramente toma refrigerante aqui eu não não costumo tomar não gosto muito não um vinho faz tempo que a gente não toma vinho esse aqui tá na promoção não sei se é bom é um vinho chileno essas duas bebidas de proteína que tava já etiquetado com promoção porque a validade tá chegando né e como o Rubens toma essa bebida no trabalho então já vai vencer na terça aí ele já consegue tomar até terça tinha o grande e o pequeno eu gosto bastante desse suco Kagome aqui que é um suco de frutas com suco de verdura 100% e ele tem mais verdura do que frutas então ele fica mais saudável ainda né porque só fruta ele fica com muito açúcar então olha quantos tipos de verdura e é muito gostoso eu gosto de tomar esse suquinho aí sorvete final de semana é liberado semana eu não como doce praticamente esse é o ragendazze de macadamia meu Deus é muito muito bom os valores esse ragendazze aqui é 200 ienes cada potinho desse aí o maridão pegou cerveja umas cervejas diferentes aqui aqui atrás tem uns salgadinhos diferentes aqui esse aqui é diferente de Ochiazuque é um sabor diferente esse aqui é só final de semana também esse aqui o maridão pegou pra fazer na janta agora pizza de marguerita não sei se é bom sucrilhos o maridão também gosta eu não como esse café esse café é aquele café que você coa no copo eu gosto de alternar né eu tenho a máquina da Nespresso da Nespresso é muito bom é mais forte eu gosto bastante só que é mais caro também né esse aqui é mais barato mais fraquinho então assim dependendo eu tomo mais de um por dia assim eu gosto de tomar esse também junto eu tomo esse aqui que é mais fraquinho assim não fica com muita cafeína e também não fica gastando muita cápsula porque eu sou dessas tô economizando até cápsulas de Nespresso comprei esses queijinhos em bolinha eu gosto de fazer esses queijinhos com esses tomatinhos pequenininhos juntos com azeite fica uma delícia aí duas maçãs aquela maçã vocês viram lá é 200 ienes acho mais ou menos banana pitaya diferente acho que nunca é pitaya no donk a gente deu uma olhada lá e tinha acho que é 300 ienes né no Brasil é bem caro pitaya vamos ver se é bom ovo ovo do donk é bem grande alfaça americana esse aqui eu compro metade porque só eu que como aqui né e um inteiro ele estraga rápido porque não dá conta de comer tudo então eu compro metade só aí eu peguei uma bandeja de sushi pra jantar esse é de atum aí eu peguei algumas carnes aqui vocês podem ver tudo etiquetado né porque a gente não gosta de promoção ó carne 3 ienes 11 ienes eu não vou colocar conversão pra vocês um por um porque senão vai ficar bem trabalhoso mas enfim se vocês gostarem desse tipo de vídeo só comentar aí que eu posso fazer um vídeo de mercado eu posso falar dos preços de cada um convertendo tudo direitinho mas hoje com meu vídeo mais tempo real vlog então eu vou só falar o preço total aqui da compra esse aqui foi também na promoção 417 ienes ó era 522 esse aqui era 389 então olha nada nada é uma promoção né esse aqui também é uma carnezinha a carnezinha é pra você fazer um brilhadinho também tá na promoção esse aqui tá na metade do preço né porque carne de boi aqui é bem caro e tanto é que ó mil ienes tava essa bandeja e caiu pela metade e não só isso de carne tem um outro mercado que gostamos de ir que chama felna que a carne lá é barata também a carne moída é barata e eu gosto de comprar algumas coisas lá salada também tem umas saladas que é barato então no donk a gente compra só mais ou menos umas besteirinhas assim umas coisas que faltam produto de limpeza já comentei também que eu geralmente compro na farmácia que eu tenho cartão de pontos eu tenho cartão de desconto às vezes tenho cuponzinho de desconto também aí eu prefiro ir na farmácia às vezes quando encontro no donk e promoção eu compro no donk mas eu compro na farmácia as coisas de limpeza e carne e algumas outras coisas que faltam aqui eu compro no outro mercado que chama mercado felna que lá também a gente tem um cartãozinho de desconto então a gente paga toda a compra a gente tem desconto e lá é bem mais em conta algumas coisas então a gente sempre vai nesses dois mercados no donk e no felna bom, deixa eu guardar tudo isso aqui principalmente a cerveja senão o maridão falou que não pode ficar fora da geladeira essa cerveja senão vai dar um... não sei o que ele falou é choque? é um choque aí choque interno cara de acabada mas enfim eu vou finalizar esse vlog por aqui espero que vocês tenham gostado eu tentei gravar bastante coisa aí pra vocês tava devendo já um vídeo novo pra vocês então deixa o like aí se vocês gostarem se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau